Comercial, bom dia, oito minutos para as dez da manhã, faz hoje seis anos que ele voltou, voltou a casa. Nuno Markle, estás cada vez mais novo. Não, mas obrigado por isso. Título deste episódio, O Segredo da Felicidade, não envolve facas muito grandes. Ah, não? Não. Bom, numa sala de cinema, faltava acrescentar isto. Eu estou chocado, estou chocado como é que a mais recente loucura do ator americano Shia LaBeouf nos passou despercebida aqui no Homem que Mordeu o Cão. Então, eu gosto do Shia, de vez em quando ele tem explosões públicas de loucura que são sempre interessantes, e a mais recente foi esta. Foi uma instalação artística que ele transmitiu em direto para quem quisesse ver na internet, chamada Hashtag All My Movies. E o nome disto tudo, basicamente, o ator, que pode ser visto numa variedade extraordinária de filmes que vai desde os Transformers até ninfomaníaca, ele sentou-se numa sala de cinema, com uma câmara apontada para ele a transmitir para a net, e ali ficou a visionar todos os filmes da sua carreira, seguidos uns aos outros, em ordem inversa, durante três dias, 24 horas por dia. Quantos filmes são? É pá, são bastantes. São muitos, não é? Isto é ir ao internet de uma vida database, mas é uma lista ainda bastante vasta, porque ele começou a filmes muito novos. A câmara apontava para o quê? Para ele próprio, numa câmara à frente dele, enquanto ele viu os filmes, as pessoas viam o Shia LaBeouf a ver os próprios filmes. É isso, é isso, é isso. Tu vias as reações de Shia LaBeouf aos seus próprios filmes. Umas vezes a rir, outras a ficar envergonhado do que estava a acontecer no filme. Gosto que isto aconteceu com os filmes dos Transformers. Outras vezes fazendo expressões incatalogáveis. E agora vou espantá-vos. Eu não vi a coisa a acontecer em direto, mas estive a ver momentos selecionados desta maratona de várias horas. E aquilo é de facto bom? Não, não é nada, não é nada, não é nada. Ver em tempo real todas aquelas horas de uma imagem do Shia LaBeouf sentado numa sala de cinema a ver os seus próprios filmes é um bocado cansativo. Mas apreciar seleções dessa maratona, aquilo tem momentos hilariantes, porque para já o tipo é de facto um ótimo ator. E as expressões dele são impagáveis. Há uma altura em que os olhos dele se movem constantemente para o lado, como se estivesse desconfiado da pessoa que está sentada ao lado dele. Porque, e isto foi outra das características da experiência, as sessões eram gratuitas e qualquer pessoa podia entrar no cinema e se tivesse lata para isso, podia até sentar-se ao lado do próprio Shia LaBeouf. E isto dá-me uma ideia. Vamos sentar-nos num sítio a ouvir... Vá, uma semana inteira de emissões das minhas da comercial com uma câmera apontada para nós. E depois transmitimos as nossas reações. Não. Uma semana inteira disso. São umas 15 horas. 15 horas sentados com uma câmera apontada à nova. Olha, ficou sem microfone o Marcos. Olha. No Marcos, ele estava a ter uma ideia tão engraçada. Muito gira esta ideia. Muito gira esta ideia. Então não era. Que chatice. Já acabou aqui o cão, não é? Pois, agora acabou. Obrigado. É pior. Não, não. Tenho mais. Tenho mais. Ah, tenho mais. Ah, pede desculpa. Mas, de facto, é a pior ideia do mundo. É a pior ideia do mundo. Não. É a pior ideia do mundo. Vamos então deixar. Não está. O que vale é que nós já não ligamos. Não, exato. Já não dou-me crédito a isto. Bom, e agora, a realidade é imitar o cinema. Vejam-se, isto vos é familiar. Isto passou-se ali como quem vai para Massachusetts. Ah, sim, sim. Na América, um gatuno... Ah, é... Na América? Um gatuno americano. Não é Massachusetts ao pé de Fernão Ferro? Não, não, não. Isto também é Massachusetts. É Massachusetts na América. Um gatuno entra numa loja de bebidas alcoólicas, dirige-se ao balcão e saca de um machete. Que é um facalhão, não é, ameaçador. Machete! E é com esse machete que o homem ameaça. Tens a machete! E é com esse machete que o homem ameaça o empregado. Pelo menos até o empregado retirar de debaixo do balcão nada mais nada menos do que um machete também superior ao do bandido. O que fez o bandido fugir de imediato com medo. Isto é extraordinário e aconteceu na vida real, uns 30 anos depois de ter acontecido desta maneira num filme. Vamos escutar. Crocodile Dandy em que um criminoso o ameaça com uma navalha e Crocodile Dandy saca de uma faca de dimensões industriais. Incrível como a realidade imita a ficção. Vou terminar numa nota positiva. Cientistas de uma universidade do Canadá dizem ter descoberto a chave da felicidade. Tão simples como isto, ter relações sexuais uma vez e apenas uma por semana. Ah, só uma por semana. Agora repara, para os solitários que têm zero vezes, vejam o copo meio cheio. Cada semana estão apenas um dia da felicidade. Não é assim tão diferente de zero. Bem visto, bem visto. Não é assim tão diferente de zero. A teoria... Eu gosto de pensar que as pessoas ouvirem isso e pensam... Está bem, está muito perto então. A teoria dos cientistas é esta. Já não falta tudo. Eles dizem que desde que haja suficiente intimidade entre os elementos do casal durante os outros dias da semana, um dia de sexo até ajuda a manter viva a chama. Eles dizem que se acontecer todos os dias, cansa e banaliza. Tem que ser com outra pessoa? Não só para saber? Não. Por isso, deixo aqui um recado aos casais que são como coelhos. Parem com isso. Deixem-se disso. Pessoal, a sério, parem. Só estão a destruir a vossa felicidade. Parem. Parem. Suas pessoas infelizes. Parem. Só vos fazem mal. Neste momento, parem. Estamos aqui na rádio a trabalhar por vocês. Prestem-se até só o que estamos a dizer. Parem-se. Larguem-se. Façam isso ao sábado. Um homem que mordeu. Um sábado cada vez. No próximo fim de semana, sessões de autógrafos em Barda. Não vou dizer-lhes todas aqui. Em Barda? Onde é que isso fica? No Porto. Em Barda Shopping. Vão ao meu Facebook. Está lá a lista toda. Vou pôr Barda Shopping. Quatro sessões no Porto. E se porém, em Brasileiro. Vem uma FNAC no Barda Shopping. Mapas Barda. MAPAS BARDAS. MAPAS BARDAS. MAPAS BARDAS. MAPAS BARDAS. MAPAS BARDAS. MAPAS BARDAS.